Música Eu sou o professor Hertz Wendel, vice-diretor da editora UFPR. Você já sabe, mas não custa lembrar. Começamos uma nova temporada do programa Quarta Capa, uma produção da UFPR TV e editora UFPR. São cinco programas para a gente conversar sobre pesquisa e a produção editorial acadêmicas e assuntos sobre o mundo da literatura. Hoje vamos entrar de leve no Complexo Universo da Filosofia. Para tanto, temos a presença do filósofo Gustavo Hesman Dallacqua, mestre em filosofia pela UFPR e atualmente doutorando também em filosofia pela USP. Gustavo é autor do livro recém-lançado pela editora UFPR, O Desenvolvimento do Eu, Ética, Política e Justiça, em John Stuart Mill. Gustavo, um grande prazer ter aqui conosco. Vamos conversar um pouco então sobre esse teu trabalho, esse teu livro que foi recentemente lançado aqui pela UFPR, editora UFPR. John Stuart Mill, filósofo e economista britânico que viveu no século XIX e conhecido principalmente pelos seus trabalhos nos campos da filosofia política, ética, economia política e lógica. Além de influenciar inúmeros pensadores e diferentes áreas de conhecimento, para a gente saber um pouco mais, o espectador entender um pouco mais, quem é John Stuart Mill? Bom, então como você disse, ele viveu no século XIX, ele nasceu em 1806, morreu em 1873. Ele viveu durante... Ele presenciou grandes fatos do século XIX. Ele escreveu sobre vários temas e na minha pesquisa eu foco a questão da ética e da política. Certo. E você aborda no teu livro A Ética, a Política e a Justiça em Mill. De que maneira cada um desses itens, dessas áreas, como é que você define cada um desses temas no seu livro? Bom, então, a ética, o Mill explica lá no sistema de lógica, o que ele entende por ética. Ética vem do termo grego ethos, que ele traduz como caráter. Também outro conceito que foi muito estudado ao longo do século XIX. E ele define ethos, ele diz que o homem de caráter é o homem que realiza o que ele chama de cumprimento desviante do costume. É o homem que cultiva uma relação crítica com as normas sociais. Isso seria a ética. Política, ele não chega a dar uma definição de política. Isso você não encontra no trabalho dele. Mas, a partir da leitura dos textos dele, você pode dizer que, por política, ele entende a gerência dos assuntos comuns e a deliberação que isso implica. E, por justiça, ele dá uma definição de justiça no utilitarismo, que é uma obra de 1863. E, ali, ele define justiça, ele vai elencando as definições que o termo justiça recebeu na história da filosofia. E a definição que ele dá é a justiça está associada com os direitos morais do indivíduo, o que ele chama de direitos morais. Então, respondendo à questão, é o que ele entende por cada um desses. Entendi. Esse filósofo, ele defendeu o voto pelas mulheres. Sim, sim. E como que foi? Como que foi, nessa época, alguém defendendo alguma coisa tão polêmica? Ah, ele sabia que não ia ser aprovado. Aliás, isso é uma das coisas que me interessou pelo Mill, né? Olha só. Porque não só ele passou a... Desde muito, muito cedo, ele foi um... O pai dele era o James Mill, também era um filósofo político. E ele, então, desde muito, desde tenra idade, ele foi treinado para ser um filósofo. E depois de toda essa trajetória filosófica dele consolidada, ele decidiu se candidatar para a Casa dos Comuns. E foi eleito, por incrível que pareça, foi uma margem muito pequena de votos. Mas ele foi eleito pelo distrito de Westminster, que é na região central de Londres. E justamente uma das pautas dele era o sufragio feminino. Só que ele sabia que essa pauta não ia passar, né? Mas ele fez isso porque ele... Na verdade, a intenção dele, quando ele foi defender essa pauta do sufragio feminino, não era tanto, ele não estava tão preocupado com a aprovação daquela lei específica. Mas sim com os efeitos performativos que isso teria, né? A intenção dele, quando ele foi propor essa pauta dentro do parlamento, foi construir uma nova realidade, né? Convocar a mobilização de novas coletividades que, fora do parlamento, iam pleitear a causa do sufragio feminino. E foi o que aconteceu, né? A Sociedade Nacional, National Society for Women's Suffrage, que foi criada na Inglaterra, que no início do século XX acabou conseguindo a legalização do sufragio feminino para as mulheres inglesas, surgiu ali, logo após essa defesa que ele fez no parlamento, né? E você, para estudar esse filósofo, na tua visão, você acha que a gente consegue entender o contexto histórico que nós estamos vivendo no Brasil hoje? O nosso contexto político? É uma pergunta difícil, na verdade, isso é uma pergunta... Eu acho que dá para responder que sim, mas falando do âmbito da filosofia política, né? Que é o âmbito no qual esse trabalho se insere. Eu acho que, no nosso contexto atual, o Mil é muito importante, porque ele pronuncia o que alguns teóricos da democracia hoje chamam de virada representativa, né? E aqui eu estou aludindo ao trabalho, por exemplo, da teórica da democracia portuguesa Mônica Brito Vieira. Ela tem um livro que ela lançou ano passado, quando ela discorre sobre o Reclaiming Representation, né? Onde ela fala sobre a virada representativa. E a virada representativa, a qual o Mil pronuncia, e isso é ponto comum entre os teóricos da democracia, ela tenta mostrar que a representação, ela não é infensa à democracia. Porque hoje, na filosofia política brasileira, no nosso contexto, você tem vários filósofos políticos que eles opõem participação democrática e representação, né? Alegando que a representação, ela é uma farsa, né? O livro do Milton Meira do Nascimento, por exemplo, A Farsa da Representação, o título já diz tudo, né? Que é um professor de filosofia da USP. A conclusão do livro dele é a representação é uma farsa, ela não entrega à democracia. O Safat, ano passado, ele publicou um livro Só Mais Um Esforço. No capítulo final desse livro, ele fala lá, a representação, e aqui eu estou citando ele, a representação é um arcaísmo que apenas visa nos afastar da democracia. Então, você tem no nosso contexto agora muitos filósofos políticos que endossam essa oposição rígida entre democracia e representação. Que, a meu ver, e não é só a minha opinião, mas tem todos os teóricos da democracia, da virada representativa, eles se opõem a essa oposição chapada entre esses dois termos e dizem que ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque ela... Porque, por exemplo, quando você diz que a representação jamais pode ser democrática, isso, na verdade, pinta uma situação desoladora, né? Porque, assim, bom, se a representação nunca pode ser democrática, por que a gente tem que engajar com as instituições e tentar tornar as nossas instituições representativas veículo da democracia? Isso é impossível, você não precisa fazer isso. E o que o Mil mostra, e é justamente isso, né, esse engajamento dele com as instituições representativas, que é muito singular, eu não consigo pensar em algum outro filósofo moderno que, aos 60 anos, depois de ter toda uma carreira filosófica, decide entrar no parlamento para defender as suas pautas, né? E, então, eu acho que no nosso contexto, o Mil, ele tem muito a dizer, né, por conta disso, porque ele mostra que, não, a representação pode ser democrática, e nós devemos lutar para isso. No segundo capítulo do livro, eu mostro como o Mil responde a essa questão. Ah, interessante. O que chama muito a atenção no teu trabalho é que ele tem um título que vem, inicialmente ele fala, o desenvolvimento do eu. No primeiro momento, por um milésimo de segundo, a gente pode pensar que está, é uma obra associada à área de psicologia, porque a psicologia se apega muito nessa questão de construção, de entendimento do eu. Mas a gente vê que é a área de filosofia. E aí a minha pergunta, eu quero saber da tua visão de filósofo, então, no mundo onde a gente vive tantas identidades, como que esse eu é desenvolvido, como é que as pessoas constroem as suas identidades, e como que você vê, como que é a tua visão de filósofo nesse universo que nós estamos vivendo hoje? Então, o conceito do, bom, e só um adendo, a psicologia nasceu da filosofia, né? Se você pegar, por exemplo, os princípios da psicologia, que foi escrito no final do século XIX pelo William James, que era um grande leitor do Mil, sim, ele era um filósofo também, né? E o conceito de desenvolvimento do eu, na verdade, ele é uma tradução do termo self-development, né? Que tem pessoas que eu resolvi traduzir no título, tem pessoas que dizem que é intraduzível, por exemplo, o Antônio Damasio, né? Ele argumenta que self, ele não tem correspondente nas línguas românicas, e que por isso, quando o Antônio Damasio escreve em português, ele mantém o termo no original. Eu discordo, né? E na estrela de filósofos como o Diero, né? Que quando, na história do liberalismo europeu, ele, quando vai traduzir o termo self para o italiano, que é uma língua românica, ele usa o termo eu, né? Eu. O Charles Taylor, né? Que é franco-canadense, ele é francófono e anglófono. Ele escreveu As Fontes do Eu, Sources of the Self, né? Que já é um livro relativamente consagrado, né? Da filosofia, publicado em 89. Quando ele verteu o livro dele para o francês, ele traduziu como As Fontes do Moi, né? Que é eu em francês. Então, ora, se pode ser traduzido no italiano e no francês, também pode ser traduzido no português. Então, eu usei o eu, né? Uma outra tradução possível seria o desenvolvimento de si. O desenvolvimento do eu, né? O self-development, ele, na verdade, é a tradução que o mil dá para um termo alemão da filosofia do século XIX, que é o Bildung, né? Que é também super polêmico de se traduzir, né? E o Kozleck tem um ensaio muito interessante sobre isso, sobre as dificuldades de traduzir o conceito de Bildung, né? Para outras línguas que não é o alemão. E também é um conceito típico do século XIX, né? O Kozleck também fala, né? O século XIX foi o século da Bildung, né? E o que é essa Bildung, né? Como você perguntou, né? A formação da identidade, que ela não se dá de forma... Não se dá de maneira isolada, ela se dá na relação com o outro, né? A identidade do indivíduo, ela não é estanque, ela é algo que se perfaz pelas relações sociais, né? Na verdade, até dá para dizer isso que eu fiz com o Mil foi o que a minha orientadora de mestrado, a Maria Isabel Limondi, fez com o Hobbes, né? No livro dela, que é O Homem Excêntrico, ela tenta mostrar isso, ela tenta mostrar que a acusação de que Hobbes seria o pai de um individualismo moderno não procede, né? Que Hobbes também pensa o homem na sua relação com os outros. E eu faço a mesma coisa com o Mil, porque também tem essa crítica que falam que ele é o pai do atomismo, né? A crítica comunitarista, e até mesmo entre nós, na ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, há poucas semanas eles divulgaram na página deles um texto de uma pesquisadora, que agora não me lembro o nome, e ela falando, criticando o Mil por pensar o indivíduo como uma monoda. Bom, tem que ler meu livro, porque realmente isso não procede. Tá certo. Bom, então fica a dica. Vamos fazer um rápido intervalo agora, e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de Filosofia e de John Stuart Mill. Estamos de volta, então, com o programa Quarta Capa, conversando, então, com o Gustavo Hesman da Láqua, o nosso autor, da editora UFPR, do livro Desenvolvimento Eu, Ética, Justiça, Ética, Política e Justiça, em John Stuart Mill. Gustavo, o seu livro, então, é dividido em três eixos, o eixo ético, o eixo político e o eixo jurídico. Você pode falar de cada eixo, qual é a parte mais importante que você pode chamar a atenção para o leitor do teu livro? Bom, o primeiro eixo seria o eixo ético, né? Como que o Mill pensa o desenvolvimento do eu, o desenvolvimento de si, nesse eixo, né? Bom, ali ele fala que o desenvolvimento do eu, ele requer, como eu já disse, o cumprimento desviante do costume. Requer uma relação crítica com o meio circundante, com as regras sociais, e ele diz que o indivíduo deve tomar a si mesmo como uma obra de arte. Ele deve, aqui eu estou parafraseando o terceiro capítulo e a epígrafe do Sobre a Liberdade, que você tem que tomar o seu eu como um objeto, como um nobre objeto de arte, né? Desenvolver-se de maneira estética, né? E isso, para ele, isso é a ética. Quando você cultiva uma relação criativa com as regras que você usa como norte da sua conduta. Tem toda a relação com o dandismo também, que foi muito forte ao longo do século XIX, né? Essa estetização da existência, né? Isso seria o eixo ético. No eixo político, o desenvolvimento de si, ele reclama a participação política, né? E aqui, no caso, no nosso caso, no contexto moderno, quando nós estamos falando de nações, né? Que são comunidades políticas com milhões de habitantes, isso reclama a democracia representativa. Ele é um defensor, ele faz parte de um movimento que começou no finalzinho do século XVIII e se consolidou ao longo do XIX, que foi a... que começou a se reapropriar do conceito de representação, que é um conceito medieval que inicialmente não é aliado à democracia, né? Porque são dois conceitos, o conceito de representação e o conceito de democracia têm origens distintas. O conceito de democracia é um conceito grego, que vem da época antiga. O conceito de representação é um conceito medieval. O tácito, ele diz na Germânia que as tribos germânicas já tinham esse conceito de representação. Bom, isso é disputado, né? Mas, geralmente, o que os teóricos da democracia concordam é que é um conceito medieval, né? Que surgiu principalmente com a igreja. Então, são conceitos distintos. Mas, no final do século XVIII, com, por exemplo, com o filósofo francês, o Condorcet, o filósofo britânico, o Paine, e com o Mil no século XIX, ele segue a esteira desses dois filósofos, o conceito de representação começou a ser analisado como possível veículo da democracia, né? Então, no eixo político, o desenvolvimento do eu, ele exige a democracia representativa, que possibilita que um grande número de pessoas participe na coisa pública, né? E, sobre o terceiro eixo, que é o eixo jurídico, o desenvolvimento do eu, ele reclama a proteção, a salvaguarda de certos direitos mínimos, né? Que possibilitam ao cidadão um espaço de recuo, a partir do qual ele pode criticar as normas vigentes e também ter o seu próprio espaço, o seu próprio teto, né? Sim. Ok. Falando um pouquinho da sua pesquisa, como foi o processo, a gente sabe, assim, ouve-se muito, né? Que quando nós entramos num processo de investigação acadêmica, tanto no mestrado como no doutorado, existe um momento onde o objeto que nós pesquisamos, de certa maneira, transforma o pesquisador. Então, a pergunta que eu faço para você é em que ponto que essa pesquisa do Mil transformou você enquanto filósofo, enquanto ser humano, enfim, em que ponto que ele toca e você sente que houve uma transformação a partir dessa sua pesquisa? Isso no nível individual, pessoal. Olha, essa pergunta é difícil, hein? Ou ele não transformou você, de certa maneira? Você se transforma, né? Sim, transformou, transformou. Bom, o que eu gosto do Mil, assim, que para mim, bom, já que você fez a pergunta numa pergunta pessoal, de nível pessoal, o que eu acho interessante é que ele constantemente nos exorta a criar versões melhores de nós mesmos. Olha só. Então, isso sim, isso é uma coisa que eu tomei, assim, para a minha vida pessoal, né? Então, acho que seria isso. Interessante. E você, olhando o teu trabalho, o livro pronto hoje, a gente sempre tem aquela vontade de querer mudar alguma coisa. Parece que a pesquisa e o pesquisador é como se fosse o rio. Você nunca entra a segunda vez, não é a mesma coisa. A água passa, o fluxo do tempo passa. você tem essa sensação também de você, se você voltasse no tempo e refizesse essa pesquisa, você teria uma outra abordagem? Sim. Hoje, quando eu olho para essa pesquisa, é claro, porque, assim, como a primeira coisa que me atraiu no Mil foi essa questão da estetização da existência, de me falar que a liberdade requer você tornar a sua própria vida como uma obra de arte. Então, quando eu li pela primeira vez sobre a liberdade, e eu me deparei com essa tese, eu, nossa, como isso é legal, eu gostei muito disso. Mas hoje, por causa da minha pesquisa de doutorado, eu me interesso mais pela teoria democrática do Mil, que tem aqui, que nesse livro, você vê esboços disso, no capítulo 2. Então, essa é uma diferença. Quando eu leio o livro hoje, porque eu acho muito mais que a questão tudo bem, você começa a falar vamos tornar a nossa vida em obra de arte, isso é liberdade. Claro, é uma questão muito interessante, mas a questão quando o Mil se coloca, o que torna a representação democrática? Como tornar as instituições representativas, que são a realidade, elas estão aí, como torná-las democráticas? Como garantir que o construtivismo representativo, que é algo que acontece, que o Mil diz que acontece, como garantir que isso não desemboque numa representação do tipo fascista? Eu acho que são representações que não são democráticas, que negam a democracia. Como você pode impedir que as instituições representativas sirvam de dique à participação popular e não comportas, aqui aludindo à metáfora do Habermas, ótima metáfora que ele faz no direito à democracia. Então, eu acho que essas questões, no meu momento atual da pesquisa, para mim, elas são muito mais instigantes que, por exemplo, não sei, dandismo. Claro que também é muito interessante, mas hoje, no meu momento atual, eu prefiro mais, me interesso mais pela questão da democracia representativa. E esse foi o seu primeiro livro também. E aquela coisa de autor, que a gente pergunta sempre para os autores, qual é a emoção, Gustavo, de ter publicado o seu trabalho? Ah, é uma sensação muito boa. Você vê o seu trabalho fisicamente, num livro, que está sendo distribuído para as pessoas, que está chegando nas pessoas. Então, é uma coisa que muita gente pergunta e muita gente sonha e você alcançou isso. Então, é muito boa essa sensação mesmo. Sim, e ressaltando também que também é um, como eu escrevo nos agradecimentos, eu devo esse trabalho também a vários eu escrevo isso no livro. Todo trabalho de filosofia é um trabalho coletivo também. A estrutura do livro, por exemplo, ela me foi sugerida pela minha orientadora do mestrado, a Maria Isabel Limongi. Então, é muito pouco provável que eu conseguisse elaborar essa estrutura do livro, que foi uma estrutura exitosa, sem a ajuda dela. E teve financiamento também? Teve. Então, a pesquisa do mestrado foi feita sobre os auspícios da CAPES e a minha pesquisa do doutorado, que também entrou aí no segundo capítulo, ela é feita sobre os auspícios da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Perfeito. O que é necessário para a gente tocar as nossas pesquisas mesmo. Uma última pergunta, não sei se é possível dar essas dicas agora, Gustavo. Qual é a dica que você dá para quem está interessado em publicar a sua dissertação, a sua tese? você fez uma adaptação para o formato de livro, porque é bem diferente a dissertação de um livro. E como foi esse processo e qual a dica que você dá para quem está interessado em transformar a sua dissertação, a sua tese, em livro? Uma coisa, às vezes, que você tem que... Isso é uma coisa que o meu orientador do doutorado, o Alberto de Barros, fala. Quando você está fazendo na dissertação de mestrado ou na tese de doutorado, você tem que... Há muita citação em recuo, muitas notas de rodapé. E quando você vai transformar o trabalho acadêmico em livro, você tem que dosar isso um pouco. Tem que procurar diminuir um pouco as citações em recuo e o número de notas de rodapé, de referências. Isso. Essa é uma dica que me vem à cabeça agora, para como transformar um trabalho de mestrado ou doutorado em um livro. Interessante, até porque eu acho que a dissertação, num primeiro momento, o público que lê a dissertação é uma banca. E aí, quando você passa isso para um livro, você tem um público muito mais amplo, não só acadêmico, porque outras pessoas podem se interessar e que muitas vezes não são da academia, mas se interessam por filosofia, por exemplo. Acho que interessante. Bom, terminamos o nosso programa, conversamos então com o Gustavo Resman da Láqua, autor do livro Desenvolvimento do Eu, Ética, Política e Justiça em John Stuart Mill, que está disponível no site da Editora UFPR. Esse é um programa, então, finalizamos mais um programa quarta capa. Não esqueça então de acessar a nossa página da Editora, Editora UFPR.br. Conheça o nosso catálogo, sempre é tempo de leitura e de aumentar a biblioteca pessoal. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.